Aí. Ok. Mais um, hein? Ou mais dois? Estou voltando. A parte triste é que a gente não tem reposição aqui, né? Pelo menos não até eu pegar uma cidade. Hum. Como esse exército se mantém? Sem reposição ou sem contratação? Então a contratação desse exército de matadores, que é de mod, ela acontece com base em vitórias. Se você tiver uma vitória, você ganha um matador do seu exército. Aí eu não sei qual é a oportunidade pra ser um matador gigante ou um matador normal. Agora a reposição eu estou falando mais porque o clima ali é horrível pra gente mesmo. E a gente acabou de chegar, né? Acabei de teleportar pra lá. Nossa, eu peguei uma guarnição dessa cidade aqui. Eu nunca vi isso acontecer no jogo, velho. Tipo, ele atacou uma cidade que está do lado de outra cidade. As duas guarnições foram brigadas pelo defensor. Com o atacante. Nunca vi isso, mano. Eu estou errinho porque não tem nem como com vocês no jogo normal. Recipar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Para os Ancestors! Slayers! Não vai abeitar a Nuke, a Nuke é global. Ao alcance dela. Eu queria lutar aqui, é muito legal esse lugar. Olha que morrinho foda, eu queria muito lutar aqui. Os clãs se unem! Flamengo! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Austro! Flamengo! Flamengo! Para os Ancestors! Patronus! Patronus! Flamengo! 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 Trefeira será o nosso! Orgengona! O que é isso? O que é isso? Flávia! Flávia! Vá! Vá! Move! Nada pode nos impedir! Eles sejam próximos! Não eles! Vá! Vá! Nada pode nos impedir! Charge! Vá! 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 Move! Ok! Charge! Vá! 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 Já voltaram? Vá! Vá! Toma para os cavalos! Rápida! Vá! Para o Hidane! Vale para vim! Vá! O que é isso? 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 É que coisa essa é, O que é isso? Players alteram suas blitzas O que é isso? É, eu matei o subsifidor. Agora eu quero o índice. Só deu mais roda da mórtica aqui atrás rapalhando. Tá doido, cara. Ele está pegando o cover. Tá perigoso nesse lugar. Mas a nozela dele, como ele está conseguindo correr? Como eles foram! Tá caindo aqui atrás da mórtica da mórtica. ... Renato! Vem! 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 Kazaol! O Dorme! Para os Ancestores! É uma delícia! Eu... Vem! As cabrinhas estão fazendo festa ali atrás. Senhor! Comprar o Dorme letra! Mas aqui tem tantos projetos que não dá nem para respirar na batalha, mano. Que isso, cara? Confirmador ainda. Ele é alvo grande, amigo. Só bateu. Ele vai ter vencedor. Essa grupo deve ser satisfeita. Dwarfs prontos para atingir. Prontos para atingir. Prontos para atingir. Vamos ver. Uma ordem valiosa para os Ancestores. Rode, Hulk. Prontos para atingir. AXIS, Hulk! Arran... Vem! Vem! Abraão! Abraão! Eu, como você manda! Os clãs se unem! Isso é o meu! Lá estava ele! Errou! Abraão! Para os clãs se unem! Ataca! Vencem! Não precisa que ele volte ainda! Cuidado esses clãs! Nada pode nos impedir! Não, correu! A vitória será a nossa! Não, por favor! Vamos correr? Fute! É um ordem! Para os Ancestores! Auxa é fora, lads! Vai cabrinhas! Não desistam! Não desistam! Vencem! Não desistam! Não desistam! A vitória será a sua! Vencem! Isso! Parou de piscar! Boa! O Morteurano é considerado uma unidade grande, que aí a gente teria vantagem. Vamos escoltando os rapazes até a saída. E assim a batalha está ganhando. Descobre! Descobre! Pronto para atingir! Devemos correr? Vá! Esse é o momento de não matar, se não me engano. Não, não. Não me engano. Não me engano. Eles atingiram. Isso é um reconhecimento! Dawei, ataca! Descobre! Dwarf, pronto para atingir! Vamos pegar esse cara aqui. Se não eles vão dar penalidade de liderança, vocês vão conseguir correr. Descobre! Como vocês estão correndo mais que meu bode agora? Dwarf, guerreiros! Que isso, cara! Esse cara corre 70! Jack! Não se acolhe! O que é isso? Não! Me engano! Por que eu lanço a chama do Ikki que está inabalável? Não! Move para atingir! Vai! Estou pronto para atingir! Não desista, bode! Entendido, Lorde! Death, mais uma vez! Death! Vamos pegar! Ah, não. Esse cara correu não. Fracassados! Ele tem tudo para atingir! Trata de golos! O que é isso! Os clãs se reunem! Vamos lidarmos com alguns quebra! Vamos stylist para atingir! Que sangue! Não! Ainda muito do seu pensamento. Para o tronco, Kuzul, para os caras e o chão! Nós estamos perdendo! Nós temos scores para se afetar! Vamos lá! Fala! Achei fácil! Valeu muito a pena! Achei que ia alcançar! Pelo menos um levei! Quase! A gente perdeu só nossos 2 matadores, de resto a gente levou a maioria! Se eu não me engano, só o do Ikti que não estava em marcha. E mesmo assim, morreu o balcórdio dele. Agora compre, agora! Minha axa se torna por guerra, o Throne concorda. Com o final feliz, Ikti Garra pode ter sido completamente derrotado. Mas ele retornará em breve com o plano ainda melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado. Cuidado! Derrotou o Ikti Garra. Capacidade da reserva de coreus, Ikti Smagia, mais 10. Taxa de pesquisa, mais 10%. Não tem vindo os outros? Sumo-sefador por natureza. Parece que o informe é assassino-chefe dos Ashashim, que é decisivamente derrotado. Sendo vítima de sua própria malignidade. Perguntou o Sumo-sefador, Ikti. Chances de sucesso das ações de herói mais 5% na região local. E a tributo de espreitar. Eu acho que o Morkstar não está ainda. Ah, tem aqui. Chefe Inventor. O senhor dos... dos engenheiros demonologistas? Senhor de guerra, com certeza, pequeno rato. Tempo de reforço de batalha do inimigo, mais 15%. Derrotou o Morkstar. Nossa, agora que eu vejo esse tributo aqui. A vaca... Ordenhada. Homensfera está mais para um pequeno... Pequeno gado arrancado para massacre. Derrotou o Haguchi. O Chifre Sangrento. Causa medo e defesa especializada com investidas. Será que eu consigo ter um turno de reposição? Acho que não vai querer vencer a cara. Ele não seria louco. Seria? Direito de Valéia. Summona-me, se você puder. Você acha que seria? Desculpa. Minha caixa se torna para a guerra. Tempo de reforço. Tenho! Explora-me! Vem pra cá você Os golems foram recrutados, por isso minha manutenção caiu horrores E aqui como sugerido pelo nosso conselho de guerra Eu vou entrar aqui Atravessar a fenda Pra gente repor Acho que eu vou ali brigar com os ogros Era tempo da gente repor bastante A gente terminou a campanha de Belacore, mas a campanha de Belacore não sai da gente Salva o jogo e deu uma travada Que agora Querei cometer A atrocidade Esse cara aqui vai virar senhor de exército Esse cara aqui também vai virar senhor de exército O resto... só mais um Esse cara aqui também Você pode colocar aqui Esse aqui já tá de defesa do corpo a corpo pros cara Até aqueles que procuram a perdição e a morte Não vão simplesmente morrer em vão O conceito racional é que apenas uma pequena porção de matadores entendem Felizmente Os com a mente mais calma estão dispostos a compartilhar esse pequeno conhecimento com seus irmãos Assim Eles não irão procurar a morte por conta própria Agora eles tem mais Oito de defesa do corpo a corpo Ecos da guerra Ecos da guerra Uh... Um dos irmãos mais jovens Do ponto matador Passando a eles o conhecimento e as técnicas O ponto importante aqui é mais a 7% de essência global E menos 33% de perda de vigor pros matadores Ok Ok Lancelot Nós vamos fechar fendas, Lancelot Eu até poderia mandar você lá pra linha diferente contra o Carlos também Mas não seria bom Ainda verdade eu ia mandar você pra brigar contra o Khazrak Na verdade eu ia mandar você pra brigar contra o Khazrak Na verdade eu ia mandar você pra brigar contra o Khazrak Eu lembrei agora Ah, os grudges serão decididos Uma honra Você pode colocar... aqui Senhor da perdição Que também tá dando um rolezaço aí Pronto Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Eita que tem gente Ele tá com a bomba de novo velho Não é possível isso Tem que lutar né Pra fazer o quê Senhor de Tuan Mordred! Eu! Vengeance! Eu vou fazer! Eu estou pronto! I! Os Eu! Flamengo! O que é isso? Abre! 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 Flamengo! Abre! 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 Flamengo! Abre! 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 Tira o nosso Finish! Abre! Você vai jogar aqui, provavelmente. Ah, eu já fui. Mas vamos quebrar ferro. A força da força. Escreve-se. Ninguém pode nos impedir. Eu! 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 Khaizuu! Eu sou forte! Mas eu sou! A força! Que prove a Rwanda! Vê as suas túas! Vai! Vê as suas as suas sombras! Vê as suas sombras! Vê as suas sombras! Vê as suas sombras! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vem! Vem! Essa artilharia é tão boa que até os anões do caos, para não virar anões do caos, ainda tem um cunhão nessa chance. Mas tem outro nome que eu esqueci o nome. Vem! 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 Prosto que Quintena! Vem! 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 e eu sou gris aqui melhor já eu sou gris aqui melhor eu tenho que ver Esse Ogre eu sempre me lembro do RPG. Esse Ogre deu trabalho na sessão que ele apareceu. Tô que morreu o jogador. Tiveram que fugir. Tiveram que fugir. Tiveram que fugir. Fiham suas comandes. Fiham suas coisas! Lá vem fim! A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer só mais um turninho porque já deu 4 horas e depois a gente vai pro Monster Hunter. Aproveitar o Warhammer pra jantar. Se eu passar outro turno vou lá pegar minha comida. Pô, assim que eu terminar essa batalha. Sério que você veio pra cima de mim, mano? Toma a voadora. Isso foi... Pô, clipei isso. Essa foi a voadora mais bonita que eu já vi no ar. Que voadora na costela certeira, meu louco. O bicho nem levantou, mano. Por favor, clipei isso. Depois eu não vou lembrar. Sim, senhor! Eles sempre voam! Flamengo! Ação! Ação! Sim, você pode! Pena o poder! Como um ataque! O Microsoft, ele falou ali, os anões? Vamos lá. Muito obrigado, depois manda um clique lá pra eu ver. Aquela voadora foi linda, mano. Se um dia sair um prêmio de melhor voadora no Warhammer, essa ali vai ganhar com certeza. Eu acho que vocês desistirem já, né? Só acho. Vamos lá. 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 Perfeito, essa magia aqui era sacerdotisa de balaia, fila de balaia na verdade, mas tem duas, a runa é do fogo aqui que dá ataque de chamas e ataque mágico e a outra runa que dá resistência a dano e defesa propagando e liderança Mas elas só podem ativar uma de cada vez, mas se você tiver duas no exército, cada um pode ativar uma para você É bem boa essa unidade de suporte A que cura é a heroína A unidade ela não cura Pelo menos não que eu me lembre A unidade ela não cura não Ela só dá a encorajar igual os Barbalongas Agora que cura é a heroína Não sei se você não está indo O Senhor do Clã Morgrem Eu não vou! Vamos ver se ele taca a bomba de novo. Não é possível! Não é possível! Acho que a bomba não acaba mais não, mano. Estou achando que não acaba mais não. Vamos lá! O que for você tem um nome para esse cara aqui? Legal porque eu já tinha mandado o Wolverine e esse cara automaticamente aqui... ... o jogo deu o nome dele de Logan. Eu estou adjentando toda o torto aqui que estou com o prato dos com ele na frente do meteoro. Uma coisa desplugou no meu PC aqui, eu escutei o barulhinho, eu sei o que foi, mas nada fora de funcionar e tudo certo. Eu vou pegar a boca de pedra. Irmã de Blonde de Pedra Stormfury, é a parede do Illidan? O Illidan tem Pespulha Esse cara não tem nenhum acesso da montanha, né? Mas acho que eu vou fazer uma surpresinha pra eles aqui Eu vou mandar as Orge de Matadores pra cá, porque só vai ter Norsk, Khausta, pra eles é ótimo Aperto 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 No tempo, uma armada de pedida Usando pontas de pedra Aperto me se pudesse Aperto 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 De boa, Matheus! Vamos ganhar dinheiro Antes de eu gastar todo esse dinheiro que me tem aqui Vou achar um marco que eu quero fazer Olha aquele do Penhasco Negro Aqui Aqui os dois marcos level 5 Eu acho que é o cara com oito picos aqui Eu acho que é o cara com oito picos aqui Eu acho que é isso, mano Eu acho que é isso, mano Esqueci ninguém? Ok 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 Como é que eu não morro na década? O que você traz para as ruas dos meus antigos? Amém. 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 Tomou. Calma aí, porque minha renda caiu para 1500. O que aconteceu? Minha renda estava em 10 mil. Acho que é um monte de reserva de matador que eu criei. Provavelmente. É. Não tem coisa, vamos fazer assim. Só botar esse monte de ponta aqui, para não esquecer depois. Depois. Aí, subiu para 2. A outra. Essa galera aqui toda em peso, vai ali brigar com o Norsk na direita. Opa, 3. Opa, 3. Opa. 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 Opa.